Aqui no parágrafo metodologia adotada na pesquisa, eu observei que você trouxe muitas informações. Então praticamente você colocou todo o seu capítulo lá de metodologia aqui no parágrafo, aqui no bloco. Então assim, é interessante que você entenda que aqui você vai trazer a metodologia que você adotou no seu trabalho. Mas isso de uma forma muito breve, de uma forma bastante resumida. Não precisa trazer todas as informações. Então para você entender quais as informações que você vai trazer, eu aconselho que você leia aqui a explicação do que colocar no bloco. Para você entender quais os pontos, os principais pontos da sua metodologia você vai contemplar aqui. E se você observar aqui o exemplo, você pode até escrever três parágrafos, mas não mais que isso. Trazer muitas informações realmente vai ficar complicado. Se observar também aqui nas regras, você vai observar que tem muitas regrinhas pendentes. Por isso que a nota está baixa. Olha, não deve conter citação indireta, não deve conter citação direta longa, não deve conter citação da citação. Aí a gente percebe que você colocou citação da citação aqui, colocou uma citação, acredito que seria direta, né? Mas até não está correta porque não tem informação de página. Enfim, precisa ajustar muita coisa aqui, tá bom? E aí você precisa voltar aqui nas orientações para entender o que focar e o que colocar nesse bloco de metodologia. Com relação à estrutura dos capítulos, aqui, você mencionou que o seu orientador pediu para você trazer a informação de alguns autores, né? Trazer alguns embasamentos. Então, você pode mencionar como você fez mesmo. O capítulo discorre sobre questões de curricularidade escolar, falando sobre algumas noções de ensino e aprendizagem em língua portuguesa, segundo o autor tal, segundo o autor Mateus, tá? Então, você vai inserindo os autores dentro desse contexto. Uma dica é não se prolongar, né? Você não precisa falar muito sobre o assunto. Também vai trazer esses autores, esses assuntos de forma bastante breve, objetiva, porque, mais uma vez, é importante reforçar. São etapas, né? São sessões da sua introdução, não são capítulos em si. Então, não precisa trazer tantas informações como você colocou aqui na mitodologia. Vai apresentar as informações de forma bastante objetivas. E aí E aí E aí E aí E aí